Você quer saber quais são os concursos para tribunais de justiça previstos para este ano? Mais do que isso, você quer ter acesso à situação atualizada de todos os concursos TJ nos 26 estados e Distrito Federal? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos, e nesse vídeo eu vou mostrar onde você pode encontrar todas essas informações reunidas em um só lugar e de fonte segura e confiável. Mas antes de começar, já clica no joinha, já deixa um like, aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar! Bom, então vamos lá. Eu estou aqui no blog Quero Passar em Concursos e eu criei aqui uma página específica para concursos TJ, tá? Como que essa página funciona? Ela é dividida em duas partes. Primeira parte, é uma lista resumida com os concursos TJ previstos para este ano. Aqui está aqui, ó, concursos TJ previstos para 2019, que é quando esse vídeo foi gravado. Mas essa página aqui é atualizada sempre, atualizada todos os anos, ou sempre que sair alguma novidade eu venho correndo e posto aqui. Então vamos lá. Logo abaixo nós temos uma lista com os concursos TJ que podem sair neste ano e a respectiva situação atual, tá? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Concurso TJ Amazonas, ele está previsto para este ano e a comissão já foi formada. Se você clicar aqui em Saiba Mais, já tem acesso direto à notícia sobre a formação dessa comissão. Outro exemplo, concurso TJMG Primeira Instância, a banca já foi definida. Clicou aqui em Saiba Mais, você também tem acesso direto à notícia dessa definição de banca, beleza? E assim vai para todos os concursos TJ que estão previstos para este ano. Tem aqui qual é o tribunal e qual é a situação atual. Se tiver algum andamento eu venho correndo e coloco aqui na frente, beleza? Aí, com base nessa lista, nós temos 24 concursos TJ previstos para 2019. Agora, Guilherme, como que essa lista é formada? Calma que eu te explico. O critério é o seguinte, eu coloco aqui na lista os concursos TJ que já estão com prazo de validade vencido ou cujo prazo de validade vencerá no decorrer deste ano. Então, no caso aqui de 2019, você pode ver que nós temos muitos editais que podem sair neste ano em tempos de escassez de tribunais federais. Estudar para TJ está sendo uma ótima opção. Então, vamos lá. Agora, a segunda parte dessa página, tá? Como é que funciona essa segunda parte? É a situação atualizada dos concursos TJ nos 26 estados e distrito federal. Vamos lá que eu vou te explicar rapidinho. Essa situação atualizada, ela contém um levantamento detalhado sobre o último concurso de cada tribunal e também sobre a situação atual desse concurso, beleza? Vamos lá que eu vou te dar alguns exemplos. Concurso TJ Alagoas. Olha só as informações que você vai encontrar nessa página. Qual foi a data de publicação do último edital, tá aqui. O link para você baixar o último edital em PDF, qual foi a última banca organizadora e tem aqui, clicou aqui em página do concurso, você já tem acesso à página desse concurso lá no site da banca. Qual a data de homologação do concurso, tá aqui. Qual foi o prazo de validade, qual que é a data de vencimento inicial, tá aqui. Foi prorrogado? Aqui no caso aqui não, ainda não. E por fim, a situação atual desse concurso. Qual que é aqui? Em andamento, aguardando prorrogação. E assim vai pra cada tribunal do país, beleza? Tem tribunais dos 26 estados e distrito federal. Vou te dar outro exemplo aqui. Concurso TJMG Primeira Instância. Todas aquelas informações que eu te falei agora. E aqui, situação atual, concurso previsto para 2019, banca definida. E repito, essas informações são sempre atualizadas, tá? Eu fico de olho. Saiu qualquer notícia nova. Eu venho correndo e atualizo aqui. Então, você já tem todas as informações sobre TJ, sobre concursos para tribunais de justiça, para servidores, tá? Reunidas em um só lugar. Então, você não precisa mais ficar pesquisando em vários sites. Tá tudo aqui. E são informações seguras e confiáveis. Porque aqui eu não coloco boato, nem especulação. Eu coloco apenas informações oficiais. Então, é uma forma de você se atualizar rapidamente sobre concursos TJ, beleza? Agora, como que você faz pra acessar essa página aqui agora mesmo? É simples. Você vai aqui embaixo na descrição do vídeo e vai clicar no link, no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você já vai ter acesso direto a essa página e vai se informar rapidamente sobre cada concurso TJ, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece. Clica no joinha. Dá um like, que pra você é uma coisa simples. Pra você é uma coisa rápida, mas pra gente aqui do canal, isso é muito importante. Aproveite também e se inscreve no canal, beleza? Então, um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.